Música Presidente da Comissão Nacional de Eleição, J. Agostinho Belo, o submembro valentil Força Defesa Timor-Leste, no nosso membro Polícia Nacional Timor-Leste, deve acompanhar o líder Partido Político Sira, ou de for segurança durante a campanha eleitoral, atualmente utiliza equipamento em instituição união, que usa equipamento com esse Partido Político Sira. O submembro valentil Força Defesa Timor-Leste utiliza ali, faruga, na sana, equipamento Sira, não é, mas esse Partido Sira. Atu nem para Itabelare, que ataca que Sira é na base, Sira é na função, atu ralo, segurança ba, itani líder Sira. Sira, most tem que respeitar regras, que ataca que Sira é na base, tem que neutral, tem que alo segurança ba, o doto. Atu nem para Itani, a campanha, né, e tem que respeitar o leito Sira na base. Sira é na base de segurança, pelo menos, por sem querer, né, na Roma, pelo tal, tia símbolo ruma, né, partindo do dia. Então, né, está registro, está foteno, para Itani, a Itani utilizar. A Nessa Sira é na base, que já tem que rolar Sira na posição, que ataca segurança e segurança, e, na base, IEL, IEL, FAL, e, na base, a Basalí, Man, Barak, Lio, FAL, né, servei Sira é na base firme, quando ia a Boatruma, né, ataca que vai Itani líder Sira, Sira, most, vai mobilizar, né. Tuir calendario, SIC, Né, campanha eleitoral, a juí a lorong Sanurresencia, Fulan Abril, no se remate a lorong Sanurresingual, Fulan Mayotinang, né, no elizão parlamentar, se acontece a lorongronresingida, Fulan Mayot. Agustinho da Costa, Celina López, EGEMEN.